Salve Maria Imaculada! Você que deseja ser um colaborador do canal, agora nós temos um esquema de parcerias do YouTube. Você pode se inscrever doando o valor que desejar mensalmente. Com esse sistema, nós podemos trazer mais conteúdos por canal. E aliás, teremos vídeos exclusivos, informações sem rodeios como sempre, filmes e documentários, vídeos dos santos, catequeses, homilias e também lives exclusivas sobre perguntas e respostas e também momentos de oração. Basta você se inscrever aqui no YouTube, doando o valor que for cabível à sua pessoa. Você estará ajudando muito este apostolado. Estará também ajudando muito a difusão da santa tradição para todos que precisam a conhecer. Sabemos que o trabalho é árduo. Precisamos catequizar e evangelizar muitas pessoas. Essa sua ajuda também ajuda nisso. Repassar a santa tradição e poder fazer que possamos ter um tempo maior aqui, criando conteúdo, buscando também homilias ótimas de padres, para que todos vocês fiquem bem informados, fiquem bem catequizados. Esta é a nossa missão. Então, seja mais um colaborador. Conto com suas orações e com a sua ajuda. Deus abençoe a todos. Maria sempre.